Bem-vindos, galerinha, ao PigaFit de Natal. Hoje temos a convidada chata especial, minha irmã, e faremos biscoitinho-areia, que é tipo biscoitinho de Natal, só que de pobre. Segue nós! É, o que que precisa? Calma aí, eu vou ter que pegar a receita. Pausa aí! Meia xícara de açúcar, quatro colheres de sopa de manteiga e duas xícaras de farinha de trigo. Só? Ou 100 gramas de açúcar, 200 de manteiga e 300 de farinha. Só isso? Ah, passinho! Mistura tudo e até dá ponto, hein? Qual que é o ponto? Vamos descobrir. Vamos lá na receita, peraí, que a sua câmera amei, hein, amor? 200 gramas de manteiga. Vai pôr tudo isso? É, 200 gramas. Ah, tá, é 200 gramas. Meia xícara de açúcar. Quanto que é de farinha mesmo? Duas xícaras. Vamos para a vaunilha? Aqueles falam de baunilha que você trouxe? É. Aproveita que é a primeira vez, é a única que a gente vai ver essa porra aqui, olha. É muito caro para a minha pessoa. Nossa, o cheiro é espetacular. Deixa eu ver. Cheiro de remédio. O que que faz com a baunilha? Abre ela? É. Tem semente? Tem. É a semente, a parte de dentro que você usa. Ah! Você pode cobrir demais. Fica a dica, pinga fitness aí. Ah, esse pretinho é a... É a... Entendi. Olha que quanta tá aqui na pedra. Olha! Você vai semente é bicho. Vai, Gui. Agora você mistura aqui. Olha lá, não. Só vez. Até fazer uma massa homogênea. E misturar torta. É na mão, filho. Uma mão só, meu amigo. Não precisa meter as duas mãos na massa. Ah, mas que caralho... É que só misturar manteiga com a farinha. Olha, eu sou ruim em trabalho manual. Não tô fazendo desculacho. Nossa, é muito ruim. Isso não é ruim. Isso é muito ruim. Porra, você se morreu de fome. Ai. Grave, meu. O Victor não gosta de ficar melecando a mão dele. Não, eu não gosto. Mas eu fiz sem zoeira. Não, você jogou metade da baunilha fora. Não joguei não, tá aí. Eu fiz sem zoeira. É, precisa de um rolo. Ah! Chama a mamãe. Vou pausar aqui pra perguntar pra velha onde tá. O meu é esse. O seu é esse, Caterine. Olha esse aqui, ó. Caterine, olha o seu biscoito, Caterine. Olha esse aqui. Esse aqui é o meu. Esse é o seu biscoito e pode ser atropelado. Talvez esse pode ser meu, mas eu não sei se é. Nossa, esse daí tá enfermo, né? É, tá Caterine. Ah, mano. A Fernanda faz mó bonitinho na casa dela. A gente chama pra ela fazer um vídeo. Sai tudo pra casa. Cara, não sou eu. Tá muito quente. É a massa manteigada. Tá bonito, cara. Não, não, Caterine. Assim também não. Ela falou que é lixo. O que você fez é lixo. Tá bom, cara. Vudu. Tem um boneco de vudu. Muito bem. Ficou muito feio. E agora, amor? Agora já deu 15 minutos. A gente vai focar para assar. 15 minutos do quê? De forno até aquecido. E agora vamos assar de 10 a 15 minutos. Biscoitinhos. Não tão biscoitinhos assim. Tchau. O que você deseja para eles? Vida longa. Você vai comer? Não. Vai. Vou comer. Porque aqui atendeu os mais altos níveis de higiene. Não come pra você ver. Eu enfigo ela baixo. Você fazia eu ficar aqui. Vai comer. Hum, tão gostoso. Cara, amor. Tá com cara boa. Todos eles tão assim, ó. Tá muito bonito. Olha o meu aqui. Nem dá pra subir. Parece que isso que é de peixe. Olha esse aqui, ó. Olha que magrelinha. Olha que magrelinha que dó. Esse aqui fui eu. Tenho certeza. Tá de chopeira, João. Esse aqui foi da Parlembra, que tem dois, amor. Não. Nossos biscoitinhos de Natal. Da receita Pringa Fitness, que saiu. Não, não saiu, amor. O que é isso? Come um, amor, Brin. Olha isso aqui. Olha o meu. Foi eu. Meu da Caterina. Cara, que ridículo. Agora aqui, ó. Ai, amor. Que dó. Tá quente. Meu, do Vitor. O meu tem uma arminha no braço. A cabezinha é mais achatada do seu, amor. Cobre o meu pra ver, amor. O seu tá nojento. Não tá, amor. Que horror. Que horror. Ah, bem gostoso. Bem levinho mesmo. Suave. Ah, a balneira deu um tchanzinho mesmo. Ficou gostoso. Sei não. Você fez que a carne manteiga fica pesada? Ele nem fica muito doce. Ele nem fica muito doce. Deixa eu ver. Ele ficaria mesmo, porque ele vai desfazendo. Ai, tá quente. Tá, um pouquinho. Gostoso, né? É, gostoso. Eu vou tomar com um cafezinho com leite. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa super receita flash vlog. E foi isso. Receita de Natal no dia de Natal. Um beijo a todos. Feliz Natal pra todos. Próximo ano novo. E tchau.